Eu falo a verdade e acho que não tô bem Às vezes só as vezes pera essa ligação Chapada e bolada sabendo que você é o bem Desculpa ligar Aí família, não adianta chorar, não adianta calar na arte Porque hoje tem votação da galera, votação de jurado e votação da Twitch Então é poucas ideias, vamos pra cima A gente distribuiu a responsabilidade Pra ninguém ficar jogando nas costas de ninguém Certo mano, vamos pra cima E aí, só cuidado do X do chão Esse é fardo, começa Aí, WM vs Maui Última batalha da primeira fase WM começa Eu quero, eu quero ver Sunker Pro Eternizando o sabotagem, o sistema vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando o sabotagem, o sistema vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Pra morrer, eu vou matar! Yeh, yeh, tá suave, tá suave, hum Então já vou começar aqui entregando o style free Eu tinha a maior consideração e hoje eu vou batalhar com o Naui Eu já te vi no museu e hoje cê tá na minha frente Vou entregando pra você o freestyle da Tiradentes Sua camisa tem Deus, na rima eu tô com os meus Mas se você tem só pé, pra sua religião eu sou ateu Esse é meu ataque e aqui já prevaleceu Pô, cê é deita só que não sustenta e se bate de frente só que se fudeu Cê pediu pra começar pra rimar uma merda dessa Mas é só conversa enquanto Naui que vessa E pô, cê fez a rima boa? Não, cê fez a rima inversa Tá ligado meu amigo? Bebe um pouco de água Daqui a pouco Naui te ataca e você vai entrar numa mágoa Não adianta, meu amigo, que a rima é top, eu sou ciclope A minha religião eu fui benzido pelo Hip Hop Tá ligado? Eu só quero morrer, então não suprema Mas alguém é um foge que vai rir dessa hiena Ele é o ciclope no transitor, por isso eu faço o improvisado Na batalha eu transitor, você não anda, cê só tá parado Você no faróide tá vermelho, olha que eu lanço aqui na parada É o ciclope, ele foi pegamina, ele não pegou que tava menstruada Tava menstruada, eu nem peguei Eu quero tomar lá uma balalaica É que eu tô só observando, tipo o som lá do Jamaica Não tem nem problema, cê tá ligado, não tem conversa Pessoada, não cê sabe que eu sou das antigas e nós já tá peça Êh, Hugo, fazendo a levada Marcelo, nunca fico louco Por isso cê falou de Jamaica, lembro do raga que andava desde pouco Olha, meu mano, o que eu vou fazendo? A rima é que eu sou artilheiro Só que eu tô lutando Muay Thai com a minha canela Derruba esse coco do coqueiro Tá ligado meu amigo? Do rap em que eu boto na fé? Cê sempre tá rimando com a canela, cê parece uma canela de boné Sem problema meu amigo, só provando quente Não adianta, meu amigo, não adianta Doando rap e você sabe que eu sou cefeito A canela colocou o boné, pegou o mic e começou a fazer head A Lara Croft saiu do quadro e veio pra rima e colocou dread Olha que eu vou fazendo uma rima, por isso mesmo eu tô nessa sessão Já que você quer batalhar comigo, você faz a rima e você faz comparação Comparação não, vou mandando na rima espiritual Lara Croft do Cerrado, cê sabe, matador de animal Desse jeito que eu vou, tá ligado? A rima é beleza Lara Croft se rimando sozinho e invocando a força da natureza Vem o rio de uma casa! Palavra vai me atacar e na Wii Responderes Igual o que eu não me falo Vocês descendo galera de casa, 30 segundos aí família Chega com nós De casa Tá tendo o boné, a barreta e o boné abatorta no site também Vou mostrar daqui a pouco o abatorto Tem esse outro modelo, certo? Da Batalha da Aldeia Que é o gorro mano, com o nosso símbolo A galera tá gostando, velho, da hora demais Adquira já seu produto no nosso site oficial Ok? Produtos limitados e são entregues pro mundo inteiro mano Já falei isso mano, vou repetir mano Se você é Tuga Que o nosso maior público fora do Brasil Que assiste a Batalha da Aldeia é Portugal mano Temos quase Tem 1,5% do nosso público Mais de 300 mil pessoas em Portugal Que assistem a Batalha da Aldeia Então mano, se você tem o sonho de vestir nosso manto E tá com nosso kit mano Agora é a hora Em Japão, Estados Unidos mano Tem vários países aí que acompanham nosso corre mano Brigadão E você que é do Brasil mano Compre também pô Tamo pertinho de você velho Aproveita, tamo junto WM Vamo fazer aqui com a galera Da 321 Club Bar Da General Club Vem com nós hein galera Barulho para as vimas de WM Na Ui 1x0 WM Certo Termino Na Ui Começa E aí segue lá o soteiro da Zona Leste Vamo assim, vamo assim, vamo assim Ei ou Essa é a história do anão que deschavava Anão que deschavava Anão que deschavava Anão que deschavava O anão já deschavou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que o anão deschavou e jogou Kank na Blunt O que vocês querem ver? Sempre VOU 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 A chuva na ximera! Puxa aí, bota, puxa aí, puxa aí E vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! Eu sei, quero ver! E vai escorrer! Parcero, você se confunde Na última batalha você falou do papabunde Mapabunde, até travei meu parceiro, sou vagabundo Só que olhando o planeta o mapa tá imundo Então eu vou fazer no meu freestyle aqui o bicho O mapa tá imundo, mas imundo eu tô no bicho Só que eu vou fazer no rima boa e eu embaço Só que no freestyle e no bicho você é bapho Você é em barco, não, você não é barco Você tá ligado na uiseira mesmo, na baguela bota um garfo Uau, irmão eu vou na pista Não adianta meu irmão, vou te matar, frio e calmo lista Falou do mamabunde, que aqui você confunde O menor na uic com jai ele se funde E você tá ligado, não entende nada Eu vou no rap e tu é nada, dou rima em nada, nada Então pega seu nintendo, assopra o seu cartucho O garfo tá na garganta e a faca tá no seu bucho Então eu já vou fazendo aqui na moral E nunca meto uma colher numa briga de um casal Que talaripo morre cedo sem segredo Irmão Acho que não Vou até esperar pra dar um primo Ei Quer faca no meu bucho? Mas não ia tipo Ronaldinho Graúcho Lá de gata, vagabundo, senhor bruxo Rap louco E moça escorreca no lodo Gordão, mas tipo Ronaldo fazendo o gol no jogo É, eu vou no jogo e quebrando o alambrado Coitado Que você vai ser pisoteado Coitado Eu já vou fazendo aqui Sai É o Ronaldinho Gaúcho Preso com o documento pro Guai e o Paraguai É o tempo não Do rap e o lanceiro Do verão vou ser calado Eu dei o bolo alambrado Mas você que levanta o emocionado Tá ligado que o gol Foi bonito é a postura Tá ligado? Olha lá O golaço de cobertura É o golaço de cobertura Eu vou lançando aqui na pegada Eu tô levantando a torcida Tô levantando a rebaixada Por isso que eu tô fazendo o legal Pra você tá ligado Eu preciso uso Se eu sou Paulino aqui tá ligado E o Flamengo meteu foi de 5x1 Foi de 5x1 Tá comum Final em gole na janta Mas aí eu sou rebaixado E os carros me rebaixam A gente não levanta Tá ligado meu amigo? Na batida rima é sala Daqui a pouco eu peço o seu Uber Vai dar rola de aula Vamos pro terceiro round, Flamengo! Valeu, valeu! E aí galerinha? Terceiro round tá na mão da galera de casa Vocês decidem Live da Twitch pegando fogo Bora que bora! 7500 pessoas mano Vamos bater 10k hoje galera Vamos compartilhar Compartilha essa transmissão Ajuda a nós família Vamos que bora! Avisa a galera que no final da transmissão Eu vou revelar a data do aniversário local Certo? Pra vocês ficarem ligeiros Porque amanhã tá no ar O link dos ingressos Então Fiquem ligeiros hein mano! E ó Vai ser limitado Vai ser poucas unidades de ingresso Então mano, se você quer tá na BDA há 4 anos mano Corre! Tá ligado mano? Que vai ser assim ó Vamos que vamos! Galera de casa foi com o WM Galera de casa foi com o WM Meu mano Magneto! Quem levou o terceiro? WM próxima fase! E aí Aê familiar! Vamos passar pra eles! Desculpa niga agora Eu sei que não é hora Falar a verdade eu acho que não tô bem As vezes só os vens esperando a ligação As vezes só os vens esperando a ligação As vezes só os vens esperando a ligação Já parou de bolas sabendo que você ouve E aí